Hoje é dia de Mengão, hoje é dia de Mengão, daqui a pouquinho meus amigos, às 18 horas tem Flamengo e Vasco, na verdade é Vasco e Flamengo, porque o mando de campo é do Vasco da Gama. Agora são 5 horas 38 minutos da manhã e a escalação do Flamengo não vazou, o X9 não funcionou. Será que durante o dia o X9 vai aparecer? Será que durante o dia o X9 vai se esnovar? Vou falar nesse vídeo a tática que o técnico Vitor Pereira usou para querer tentar driblar o X9. Vou falar de Lucas Veríssimo, zagueiro bom de bola, seleção brasileira podendo pintar no Flamengo. Vou falar do problema do Ascaeta, que não é garantido que ele vai hoje para o jogo. Ou seja, vou manter você claro e informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Eu vou pedir para você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o teu like, que ative o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... Cheio. Lotado. Papusado. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, galera, bora começar a falar de Flamengo. Vou começar falando que eu já comecei, né? O X9 ainda não x-novou. 5 horas 40 minutos da manhã. O X9 não x-novou, meu amigo. Não vazou a escalação do Flamengo. Vamos olhar durante o dia aí se vai vazar essa escalação. Mas também o técnico Vitor Pereira teve que usar de uma tática que, pô, cara, eu não concordo. Eu concordo, sim, dele ter que fazer. Mas eu não concordo ele ser obrigado a fazer, né, cara? Até porque ele tem que ter toda a liberdade para trabalhar e fazer o que ele quiser fazer. E a notícia é que nos treinos de quinta-feira, no treino de sexta-feira e no treino de ontem, sábado, ele meio que misturou os times e nem os jogadores sabem quem será o time titular. Cara, assim, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso uma mistura, tá? Eu acho isso uma mistura porque o certo é o time titular esse, beleza, vamos treinar com ele, vou treinar com ele. Ah, vou treinar algumas variações, vou tirar esse, vou colocar com outro, beleza. Mas eu tenho uma base, e ele não, ele misturou todo mundo, a única coisa que ele não mudou foi os três zagueiros. Os três zagueiros, é certo, ele vai vir com os três zagueiros, é fato, ele vai vir jogando com esses três zagueiros. Mais ou mais, ele misturou tudo para tentar aí driblar, driblar o X9, cara. E chegar a um ponto disso, cara, que você tem que não fazer as coisas certas do jeito que são para o X9 não funcionar, para os outros não falarem. É um absurdo, cara, eu acho isso um absurdo danado. Outro jogador que volta aí no caso é o Gesso, né? O Gesso volta, e vamos ver aí se ele vai colocar três volantes, se é três zagueiros, se vai colocar o Gesso, deixar o Gesso no banco, que também é um absurdo, né? Ou se vai deixar Gesso, Thiago Maia, que tem que ser, ó, Gesso e Vidal, que seria sacanagem. Eu falo isso na minha humilde opinião, né? Para mim o Vidal não tem condições mais de ser jogador do Flamengo, não tem condições mais de ser titular do Flamengo. Poderia até ser jogador do Flamengo, se o salário dele fosse menos da metade, porque ele ganha 1.500.000 no Flamengo, nem 750.000 eu pagaria para o Vidal. Pagaria o Vidal hoje na casa de 400.000 reais, tá bom? Daria ótimo. Ele, para mim, só consegue entregar 30 minutos, ou no segundo tempo, ou no primeiro tempo, mas 30 minutos. Passou disso. Ele não consegue, não consegue ser aquele box-to-box, que nem ele sempre foi. Mas, enfim, vamos ver o que o Vitor Pereira vai colocar, né? Tem aquela turma na lateral direita? Será que ele vai de Wesley? Será que ele vai de Matheus França? Será que ele vai de Cebolinho? Mas nós vamos saber logo mais. Espero que só logo mais. Sem X9 aparecer, né? O Flamengo joga com o Vasco às 6 horas da tarde, 18 horas. E o Megão aí joga pelo empate, né? O Flamengo joga pelo empate, beleza? Bora mudar de assunto. Vou entrar nesse mistério de mercado da bola aí, porque o empresário do Fabrício Diasman, ele veio a público e falou, sim, que o Flamengo entrou em contato. Só que o Flamengo só entrou em contato perguntando se o jogador jogaria no Brasil, se aceitaria um projeto, quanto ele gostaria de ganhar, quanto ele ganha, família, pai, mãe, cachorro, papagaio. E daí o empresário disse que sim, 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 sim. Só falou sim, mas também falou que tem vários clubes interessados, mas que duvida muito que o jogador consiga fechar como clube do Brasil. Então o que significa que tem mais clubes sem ser o Flamengo do Brasil em cima do jogador antes de fechar a janela 4 de abril. Ele disse que a maior janela é a do meio do ano. E daí a do meio do ano, meu amigo, o jogador dificilmente fica na meta do sul. Ele vai ser vendido. Vai sair do Liverpool lá, do Uruguai. Pode vir pro Flamengo ou não. Mas ele será vendido no meio do ano. E diz que o Flamengo não fez propósito. O Flamengo só fez aí uma sondagem, né? 58 mil ingressos já foram vendidos, meu amigo. Acredito aí. Casa cheia no Maracanã. Volta aí, Tim. Acredito aí que mais de 60 mil torcedores estarão presentes lá, né? Bora falar aqui. Antes de eu falar de Arrascaeta, eu vou falar aqui de Lucas Veríssimo. Lembra do Lucas Veríssimo? Chegou a ser titular com o Tite. A zaga estava sendo Marquinhos. E o Lucas Veríssimo, mas ele teve uma conclusão grave, gravíssima. Ficou quase um ano parado, foram 11 meses, depois voltou, lecionou de novo. Aí ficou mais de um ano parado aí, juntando as duas situações. E agora voltou, mas não conseguiu voltar a titularidade do Benfica. Ele teve contrato com o Benfica até 2025. E o Benfica já veio com bons olhos emprestar ao jogador. E o empresário jogador e ele já decidiram. Querem voltar pro Brasil. Não querem ficar na Europa. Querem voltar pro Brasil. Porque aqui no Brasil vai ficar perto da família. Vai ficar mais feliz. Vai poder voltar o seu bom futebol. E retornar para a Europa. O Flamengo que tá com sérios problemas na zaga. Ele tem vários zagueiros. Mas nenhum aí tá agradando a gregos e a troianos. Ou é a grega ou a troiana. Vale lembrar também que Rodrigo Carlos, seu contrato encerra no fim do ano. Davi Luiz se encerra no fim do ano. Então, o Flamengo já tinha feito uma sondagem ao Lucas Veríssimo. Tempos lá atrás, o nome dele volta a ser ventilado no Flamengo. Eu já quero saber a sua opinião, cara. Você, se tivesse a oportunidade de mercado, contrataria o Lucas Veríssimo? Eu falo comigo, cara. Se não fosse um salário, que nem do Vidal, né? De um milhão e meio, eu contrataria sim, tá? Se fosse um salário razoável, tivesse dentro da margem do que ganha um zagueiro no Flamengo ali, eu contrataria sim, tá? Belíssimo jogador. Altão, ponte de bola. Rápido, cara. Lucas Veríssimo é um baita jogador, tá? Então, ia voltar aqui, ia ficar feliz, voltar o seu melhor futebol. Então, eu contrataria sim, o Lucas Veríssimo. Mas, e você? Contrataria? Conhece o futebol do jogador? Comente aí que eu quero saber o seu comentário. Bora continuar falando de Mengão. Vou falar agora, meu amigo, de Georgiã de Arrascaeta. Ele que voltou a sentir. O problema no Cups é uma situação crônica. Vai, volta, volta, vai. O Flamengo vai ter que fazer alguma coisa com Arrascaeta, mano. Ou para ele logo fazer uma cirurgia. Ou para ele dar um descanso assim. Eu acho que mais é cirurgia, porque o descanso ele teve nas férias. Por quê, cara? Porque senão vai, vai voltar, vai, vai voltar. E o Arrascaeta sentindo essas dores, ele se arrasta em campo. Ele não consegue desesperar o seu melhor futebol. Ano passado, ele jogou o ano inteiro com um pouquinho de dor. Chegou no fim do ano. Estava estatelado com fortes dores nas finais da Copa do Brasil. Nas finais da Libertadores. Ele não conseguiu desesperar o seu melhor futebol. Então, se fosse o caso, o cara já preferia sentar o Arrascaeta agora. Fazer uma operação nele agora. Para ele pegar o resto do ano bem ainda. Então, não é certo que ele vai estar no jogo de hoje. Embora tenha grandes chances de jogar. Mas não é certo que ele vai a campo. E ele não iria a campo. Sim. A cabeça do Vitor Pereira é maluca. Ele não se sabe. Mas o certo é que ele colocasse. É Mertão Imbilho. Mertão Imbilho que desde 2019 não fica dois jogos no banco. Isso aí. Quando chegou o Jorge Jesus. Ele ficou dois jogos no banco. Depois disso, meu amigo. Nunca mais ficou dois jogos seguidos no banco. Ele vai fazer 34 anos agora. O Flamengo conversa ou não conversa. Para renovação ou não para renovação. Umas pessoas querem que renova. Outras não querem que renova. Querem que libera. Querem que saem da zona de conforto dele. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar. Vamos ver o que vai dar essa situação. Lembrando você. Flamengo e Vasco. Vasco e Flamengo. 18h10. 6h10 da noite. Detalhe, né, gente? Vai passar só na TV Gazeta. Porque o Vasco não fechou com a banda. Então, só na TV Gazeta. Ou na rádio Tubino. Amigo, na rádio da sua preferência. Beleza? Um beijo. Forte abraço. Filho com Deus. Se inscreva no canal. Deixe o teu like. E não se esqueça do principal, hein? Negócio show. Mas Deus... Deus é mais.